Vê, ouvir, sentir Hoje estamos começando mais um Vê, Ouvir, Sentir. Por que eu estou começando dessa forma? São 10 anos, 10 anos. Em 2014, mais precisamente no mês de janeiro, dia 8 de janeiro, nós iniciamos o primeiro programa, Vê, Ouvir, Sentir, aqui na TV Assembleia. Só que o esquema era o seguinte, era rádio e TV ao mesmo tempo. A gente no controle lá. E eu, quando comecei, comecei com o Erinaldo e depois veio a Vilma Rocha. Dois profissionais, ou seja, tanto o Erinaldo como a Vilma, profissional da mais alta competência e que eu tive o privilégio de ser auxiliado por ambos. E, na realidade, todos nós aprendemos alguma coisa com algumas pessoas. E a minha convidada de hoje é a Vilma Rocha. A Vilma, para quem não sabe, nós já trabalhamos em outras situações, em rádio, fazendo uma revista junto. E, antes de tudo, é um privilégio receber a minha amiga aqui. Vilma, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Chico. Prazer imenso estar de volta aqui ao Vê, Ouvir, Sentir. Lembrar que eu agradeço demais por ter sido convidada, Chico, pra compor essa equipe liderada por você aqui na TV Assembleia. Um olhar super especial para a inclusão, que até então não existia. A gente não via nenhum canal de televisão e rádio. E, naquela época, eu era da rádio Assembleia, FM Assembleia, e juntamos os dois veículos, né? E deu certo. Fico feliz demais, não pude continuar, mas estou muito feliz e honrada por ter feito parte dessa história, desta história que completa 10 anos. E vale a pena voltar, né? A gente voltar às origens e aí ver 10 anos. Afinal de contas, um programa para ficar 10 anos na TV... É um programa de sucesso, né? É um programa de sucesso, principalmente nessa vida maluca que a gente tem, das revoluções aí na comunicação e... Essa mídia aqui, com a questão das redes sociais, tudo muito concorrido e o Vê, Ouvir, Sentir se firmando cada vez mais como uma mola mestra na inclusão, Chico. Quando você fala em inclusão, aí nós vamos lá para o campo do preconceito, para várias situações. Quando nós iniciamos esse trabalho aqui, eu, particularmente, não tinha consciência daquilo que estava começando a fazer. Quer dizer, eu tinha esperança, eu tinha sonhos, eu tinha vários objetivos, e aí, de repente, eu me vei... Como eu falei, quando iniciei aqui, era necessário que tivesse alguém do meu lado, porque a confiança não era tanta assim. Você sempre teve muita bagagem, Chico. Você sempre foi uma pessoa com muita qualidade, com muita responsabilidade para representar bem esse universo do qual você sempre liderou, sempre fez parte, né? A começar pela Associação dos Cegos. Eu acredito, Chico, que quando a pessoa fica nessa insegurança, né? Como você falou, é responsabilidade. É quando a pessoa tem responsabilidade, a pessoa fica mesmo insegura. Eu, por exemplo, Modéstia Parte, eu já participei desse programa, auxiliando, aprendendo muito com você, mas quando eu recebi o convite, deu aquela coisa, aquele gelo dentro de mim, aquele medo, sabe? O coração da gente tem uma aceleração assim diferente. Por quê? A responsabilidade de estar aqui, de fazer um trabalho junto com você, de estar aqui apresentando os 10 anos, fazendo parte destes 10 anos aqui na TV Assembleia com o Ver, Ouvir e Sentir. Acredito, Chico, que quando esse sentimento sair do profissional, está na hora dele se aposentar. E você tem muita coisa ainda para fazer. E quando você está falando aqui, Vilma, me vem uma pergunta aqui, inclusive até a Alexandra também está reforçando aqui a situação. Para fazer uma pergunta, porque às vezes eu não gosto de fazer uma pergunta quando ela está voltada para o meu umbigo. Vamos lá. Como foi para você trabalhar com uma pessoa com deficiência visual? O que mudou no seu lado profissional? O que modificações trouxeram para a sua vida profissional? Bom, eu não tenho nem palavras, Chico, para explicar o que veio para a minha vida profissional, porque foi um aprendizado muito grande. Nossa, todo dia eu aprendia com você, a gente já teve a oportunidade, como você disse no início, de apresentar um programa de rádio. O nosso diretor, na época, você fazia um programa antes, me entregava o horário, ali a gente tinha aquele bate-papo, foi uma coisa muito espontânea. E o nosso diretor disse, nossa, eu gostei dessa interação de vocês dois. Vamos fazer um programa, pensem em um projeto para vocês dois apresentarem. E aí nós pensamos nesse projeto, o projeto está no ar até hoje. Eu posso falar, porque não é concorrente, lá na Rádio Antares, da Fundação Antares, Rádio TV Educativa do Piauí, que é o programa Revista da Tarde, que até hoje está no ar. Está no ar. Isso foi em 2004, Chico. E, nossa, eu aprendi muito, muito, muito mesmo com você e continuo aprendendo. Você é uma pessoa que, qualquer um da comunicação que esteja iniciando, ou pessoas que já estão firmadas na profissão, tem que ter essa oportunidade. Eu me sinto uma pessoa abençoada por Deus, por ele ter me dado essa oportunidade de dividir bancada com você no rádio, na TV. E agora, voltando, para mim, é um orgulho muito grande. O que muita gente pergunta, viu, naquela história, por exemplo, que duas pessoas, quando estão apresentando, ambos enxergando, aí o cara faz um movimento com a mão, identifica de algum jeito, e aí está trabalhando com o filho da mãe, eu ia chamando o nome feio aqui, o filho da mãe que é cego. Filho da dona Filomena. É, o filho da dona Filomena, que é cego. E aí, dá um momento e diz, como é? Porque eu acho que essa pergunta muita gente te fez. Como é, na tua palavra, não consegue? Como que for ser coisa do outro mundo? Pode até ser coisa do outro mundo, né? É nada. É coisa mais atual, mais do nosso mundo do que nunca. Principalmente nesse nosso momento, a gente está vivendo as coisas boas, no lado da inclusão, da percepção de que a gente tem que estar todo mundo no mesmo contexto. Então, assim, no rádio, o rádio, ele é um veículo que ele é muito dinâmico. E aí, assim como na TV, quando, por exemplo, era um momento que você tinha que falar, tinha a escalada, né? Aí, aquela famosa escalada, para quem não sabe, quando a gente anuncia as coisas que tem para o que vai acontecer no decorrer do programa, aí, quando você tinha que falar, às vezes, eu dava um toque aqui por baixo da perna, dando um toquezinho para você, mas, às vezes, a maioria das vezes nem precisava, Chico, porque a gente já tinha uma interação tão grande que você já... Até porque a gente conversava antes, para saber, Chico, vai entrar isso, 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 sobre tal, tal, tal. E você, como muito inteligente que é, já tinha o famoso time. E aí, não há história de dificuldade, era só alegria. E nós falamos sempre de inclusão, inclusive você levantou esse tema aqui, porque o Veiro Vicente, ele sempre teve como objetivo levantar algumas pautas, o combate ao racismo, às indiferenças de opções sexuais, falar sobre a terceira idade, falar sobre as pessoas com deficiência, falar da luta da mulher nessa história toda, tanto dos crimes que acontecem contra as mulheres, o próprio preconceito existente contra todas essas categorias, aí, viu, aí a bola é um pouquinho mais pesada, né? E dá para fazer o levantamento, como no caso do vôlei, mas também dá para fazer a cesta igual o basquete, com tranquilidade. É, com certeza, Chico. A história do, da inclusão e da questão do preconceito, o preconceito, realmente, ele, eu acho que ele só existe quando não há o conhecimento, sabe, Chico? Quando não há o conhecimento. Então, as pessoas precisam conhecer mais, precisam vivenciar mais as situações para poder quebrar para sempre essa história do preconceito. E eu acredito que os avanços estão acontecendo. Quando traz um ver, ouvir, sentir para a televisão, Chico, e que a gente começa a trabalhar esses temas e você trabalha muito bem esses temas, o tema da inclusão, já quebra muitas barreiras, já mostra, já dá o conhecimento para as pessoas de que, não é como eles estão pensando. Por exemplo, uma pessoa ouvir o Chico Costa no rádio, ver o Chico Costa na televisão, aí vai dizer, meu Deus, uma pessoa cega fazendo tudo isso? Porque existe no imaginário daquelas pessoas que não querem conhecer, que não querem abrir seus horizontes, de que, você mesmo falou várias vezes para mim, de que é um ceguinho, não é, Chico? existia esse preconceito. E hoje em dia, as pessoas têm que conhecer para poder quebrar essa barreira, para poder deixar de ser preconceituosos. Por exemplo, a questão da mulher, teve agora, só para finalizar rapidinho, Chico, na redação do Enem, foi o trabalho invisível da mulher. O que é esse trabalho invisível? É o que nós, mulheres, fazemos. Às vezes, as pessoas criticam muito, precisa mais de mulher nos parlamentos. A mulher, a maioria do eleitorado, no entanto, ela é menos votada. Aqui em Terezina, por exemplo, nós temos cinco mulheres como vereadoras no universo de 29 parlamentares. É muito pouco. Então, mas aí é porque também, além do preconceito, óbvio, e que a política, ela tem se tornado a cada dia um ambiente muito machista, além de tudo isso, nós mulheres, nós temos muitas funções, não só fora de casa, mas principalmente dentro de casa. E aí é o trabalho invisível. E quando muitas mulheres saíram da prova do Enem, da redação, dizendo, eu não sei nem para onde, zerei a redação porque eu não sei nem por onde começar. Sabe por quê, Chico? Porque o trabalho invisível, o trabalho da mulher, ele não é falado. Ele é invisível. Então, por isso, a grande importância de um ver, ouvir, sentir para falar dessas questões e para levar para toda a sociedade, para a população, para os que não querem abrir os olhos de que a coisa existe e tem que ser quebrada, os tabus têm que ser quebrados e o ver, ouvir, sentir é instrumento para isso. Então, quando nós falamos no trabalho invisível da mulher, isso vai para toda a área da inclusão. Porque, afinal de contas, esse trabalho só se torna visível se for dada a oportunidade se for apresentada. Visibilidade, né? É, daqui a pouquinho, ouviu, no segundo bloco a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Beleza. Até já. Vê, ouvir, sentir. Acreditamos que a produção rural é uma excelente força para mover a economia do Piauí, trabalho que gera renda e dignidade. Agora, na TV Assembleia, você assiste o programa Piauí que produz. Vamos mostrar a riqueza e diversidade do Piauí, a agricultura familiar, o agronegócio, as indústrias, feiras e produtos. Com entrevistas exclusivas, matérias especiais, histórias inspiradoras. Eu te espero no Piauí que produz na TV Assembleia. Venha descobrir o que faz do Piauí um estado tão especial. Se liga, na TV, feita pra você. Vê, ouvir, sentir. De volta, apresentando o Vê, ouvir, sentir. O Vê, ouvir, sentir, pra quem não sabe quando começou, era ao vivo. Sábado, e a gente fazia rádio e TV ao mesmo tempo, como eu já falei aqui, e, inclusive, naquela época, Vilma, que eu, a gente tentava trabalhar com os botões lá da rádio, né, pra colocar no ar. Eu fazia isso pra botar a rádio no ar. Então, uma bela sacada da direção, no caso, no tempo aqui, que era a nossa diretora, Cristiane Sequefe, né. E, bom, Vilma, nós estamos falando de inclusão, o próprio nome, desse programa Vê, Ouvir, Sentir. Isso, o nome já está incluindo tudo, né. Verdade. Porque se a gente for por campo, vamos lá, Vê, esse V bem aqui não é só o V com a visão física. É muito amplo isso aí. Muito amplo. O V, ele vai além da visão física, até porque, Chico, se fosse resumido na visão física, não seria inclusão, né. Isso. Não seria inclusão. E aí, quando você diz ouvir, porque esse ouvir, o ver, e o ouvir, faz parte do processo de comunicação, porque ouvir, diz uma velha sabedoria, que nós temos uma boca e dois ouvidos, né. Então, temos que ouvir mais. Ouvir mais, ouvir mais, saber o que o coração está dizendo, ouvir a nossa consciência acima de tudo, né, para que possamos ter essa responsabilidade que todo ser humano que se preze tem que ter, que é a responsabilidade com as pessoas, responsabilidade social, com, principalmente, aqueles que chamam minoria, que na maioria, que eu não acredito que seja minoria, é a maioria, e não precisa nem nesse termo de minoria, maioria, essas coisas, não, dos iguais. Para mim, todo mundo tem que ter, tem que ser tratado como igual, ou melhor, tem a história do direito de tratar os iguais como desiguais, né, tem essa história aí? Tem, tem. Mas a gente... Se você quer colocar alguém no princípio de igualdade, você tem que tratar ela um pouco diferente. É, é verdade, é verdade. Aí, quando você fala de sentimento, de coração, aí vai lá o sentir. Então, completa esse triângulo que o objetivo do nosso programa é esse, ver, ouvir, sentir, andar em todos os sentidos humanos. E lembrar que você falou aí do tempo que a diretora era a Cristiane Sequeff e ela foi muito ousada nesse projeto. Sim, sim. Muito ousada. Ela apostou, ela acreditava e ela fez um bem enorme para a sociedade piauiense, a sociedade brasileira e a humanidade como um todo, né? Foi uma ousadia e dez anos, não são dez dias, é sinal de sucesso, é sinal que deu certo. E você é uma pessoa que conduz esse programa com muita sabedoria, né? Pois é, Vilma, e eu sou um cara privilegiado porque eu vejo essa sensibilidade, já que estamos falando de acessibilidade, a sensibilidade por parte, por exemplo, a diretoria atual da TV Assembleia acreditou no projeto, gostou do projeto e tem dado todo um respaldo para que estejamos aqui continuando esse trabalho e com muita dedicação, acima de tudo, com muito respeito ao telespectador. Mas antes de você falar, esse trabalho ele só tem acontecido porque eu tenho o privilégio de ter na produção, né? Produção, tem a direção que a gente já falou, tem a edição e tem toda uma equipe que trabalha com a gente aqui, cinegrafista, são diretores, gente responsável pelo corte, por vários outros setores aqui que permite que o Vero Vicente esteja no ar durante 10 anos. Pois é, ao contrário do rádio, o rádio é um veículo muito dinâmico, é minha paixão e que ali a gente faz direto, vai ao ar, ao ar e tudo, não tem toda essa equipe por trás, mas um programa como o Vero Vicente de 30 minutos, de meia hora, não é isso? Aliás, está com uma hora, não é, Chico? O tempo de duração? Meia hora. Meia hora, pronto. Você até disse para mim no início, disse que, não, está bom demais, deu certo, 10 anos com meia hora, está bom demais. Então assim, um programa de meia hora tem toda essa equipe por trás, a gente não pode esquecer disso, porque também toda essa equipe é responsável pelo sucesso do programa. bom, e falar em sucesso, e esse sucesso que eu tenho acompanhado bastante, aí se eu disser, eu te acompanho há um grande tempo, aí eu vou dizer que sou o mais novo que eu não sei, eu não posso dizer isso, mas eu quero saber. Mas é uma das radialistas que todo mundo conhece em Teresina, todo mundo conhece no Piauí, e como está a Vilma hoje? O que é que a Vilma está fazendo que a gente tem que continuar acompanhando? Eu continuo na Rádio Antares, estou com 24 anos lá, entrei em 2000 como estagiária na então TV Piauí, e continuo até hoje lá na Rádio Antares, eu era da TV, em 2004, 2003 eu passei para o rádio, onde eu fui fazer rádio jornalismo, e antes então eu só era, eu era, eu fazia, eu era repórter esportiva na TV Piauí, e aí, era TV, depois eu fui para o rádio, eu sou de rádio, como eu já disse, é minha paixão, aí eu fui fazer jornalismo na Rádio Antares, apresentei programas, jornais, enfim, passei por tudo ali na Rádio Antares, aí chegou um tempo, Chico, que eu disse, olha, eu nunca fui repórter de rua, aí eu fiz uma coisa, eu fiz o sentido contrário, que muita gente é de rua e vai para a bancada, vai apresentar os programas. Que a gente chama de externo. Exatamente, eu disse, olha, eu nunca fui para a externa, para a rua, e agora eu quero fazer isso. E eu tenho muita afinidade com política. E aí, hoje eu sou repórter de política da Antares, cubro a Assembleia, a Câmara, o Palácio de Karnak, e os tribunais, de preferência na Assembleia e na Câmara. Karnak e os tribunais, vez por outra, numa pauta. Quando você fala nisso, também a TV Assembleia tem proporcionado ao Chico Costa esse trabalho também na externa, fazer a matéria externa. Outra coisa que me metia medo, viu? Graças a Deus, deu certo. a gente está fazendo, claro, com produção, com todo o acompanhamento. E, por exemplo, quando nós falamos em políticas, que você levantou aí o tema política, políticas públicas desenvolvidas dentro desse universo do combate ao preconceito, coisas que sejam favoráveis às pessoas com deficiência. Inclusive, a gente tem entrevistado muita gente, muita gente desses temas aqui que nós levantamos. na sua opinião, o que é que pode ser feito para que haja uma evolução, para que haja, de fato, uma inclusão social desse universo de pessoas com deficiência na sociedade? Olha, já está acontecendo muita coisa boa, Chico. Por exemplo, na Assembleia tem muitas leis elaboradas, projetos de leis elaboradas e algumas leis sancionadas. Inclusive, o presidente da Assembleia, Franzé Silva, ele é um dos que tem mais lei que inclui as pessoas, na questão do autismo, enfim. E é botar essas leis para funcionar, não é, Chico? Botar o pessoal para realmente efetivar o que diz a lei, porque o que a gente vê muito são leis criadas e nada de executada. e depois tem que fazer uma lei para fazer a outra lei valer. E uma lei para fazer a outra lei valer. Mas no campo da inclusão, eu acredito que está acontecendo muita coisa boa no Piauí, por exemplo, agora vai ser inaugurado o Centro de Tratamento da Pessoa com Autismo, que vai funcionar ali ao lado da antiga Evangelina Rosa, que fica em frente ao CI. Então, assim, vai tratar não só da pessoa com autismo, mas da família. Isso aí eu estou só citando alguns dos exemplos. Da família, porque a família, quando ela descobre que tem um filho autista, por menor que seja o grau do autismo, ela fica meio que desestabilizada. O começo é ruim. É o diferente. É o diferente. E depois vamos ver que não é nada demais e que só fazer o tratamento direitinho, muitos tratamentos são difíceis, a gente sabe, mas esse centro vai ajudar muito e as leis, elas também, elas vão dar um ganho muito grande, elas em execução, vão dar um ganho muito grande para a questão da inclusão aqui no Piauí. Falou lá em dar um ganho muito grande, você não sabe o ganho que nós tivemos aqui com a sua presença, está bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço a Alexandra Theodoro, que é da produção, por ela ter lembrado do meu nome. você, eu tenho certeza que você foi o responsável por esse meu convite, por esse convite para mim, para eu vir aqui. E eu fico muito feliz, Chico, agradecida demais por mais uma vez estar aqui contigo, dividindo bancada, aprendendo, eu sempre aprendo com esse meu amigo, Chico Costa. A gente sempre faz um trabalho aqui, Vilma, de equipe. Eu acho que eu e a Alexandra, a gente fala a mesma língua há um bom tempo. A Alexandra, eu tive o privilégio de estudar com ela lá na Universidade Federal, para você ter uma ideia. A nossa convivência vem de longe. Vem de longe. E trabalhamos também na Rádio Antares, Juntas. Pois é. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada também. Um abraço para todo mundo. Está certo. Quando nós falamos aqui em dez anos, dez anos que o Vero Vicenti está no ar na TV Assembleia. Nós não teríamos um programa durante dez anos ou nós não seríamos apresentadores ou apresentador de um programa durante dez anos se esse programa não tivesse respaldo da sociedade do telespectador. Se esse programa não tivesse credibilidade se as nossas propostas elas não fossem aceitas. Evidentemente que desde o Interno de Libras que hoje quem está ali é a Aninha fazendo esse trabalho nós levamos a sério o que fazemos. Gostamos do que fazemos e continuaremos fazendo esse trabalho enquanto tivermos oportunidade. e as oportunidades elas surgem às vezes por acaso. Mas elas continuam aparecendo se nós que estamos abrindo as portas estamos fazendo a coisa da maneira correta. Se continuarmos fazendo aquilo que achamos que entendemos que é certo certamente abriremos espaço para outras pessoas com deficiência para que a nossa bandeira de combate ao preconceito na intenção de inclusão social e acima de tudo da conquista da cidadania é a proposta do Ver, Ouvir, Sentir e eu sempre digo eu o filho da Dona Filomena e do senhor José Jorge o Chico Costa estarei de volta aqui na TV Assembleia Sábado no Ver, Ouvir, Sentir Ver, Ouvir, Sentir